Fala comigo, tropa! E aí, meus amigos? Muita fé? Motovol do Corre, pai! Tô na área daquele jeitão, aquele speaker, né? Amassando nas entreguinhas. Tamo por aqui, Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, começando mais um vídeo novo pro canal, tropa! Aquele Motovlog RJ City, pegou a visão? São exatamente aí, meus amigos, 20 horas e 16 minutos. Pega a visão aí, tropa! Zerado na Uber, né, meus amigos? Também zerado na 99 e vamos que vamos, né? Metendo marcha nas entreguinhas, metendo marcha na Uber Moto, metendo marcha na 99 Moto. Que eles piquem, cachorro louco! Vamos que vamos! Caso você não me conheça, Motovol do Corre aqui, trago sempre conteúdo relacionado ao serviço de Motovol e entregadores. Pegou a visão? Então, caso esse assunto te interesse, não perca tempo, se inscreva no canal, deixa aquele likezão pra tá fortalecendo o Motovol e vamos que vamos! Fé no pai que o inimigo cai! Olha o trânsito, mano, cabuloso! Já vou ficar logo logado aqui na 99, né? Esperar tocar a primeira da noite. Meta de hoje, tropinha! 100 reais no bruto! Se der pra fazer 100 reais limpo, trabalho lindo, né, mano? 100 reais limpo é o quê? 120, tira o 20 do combustível e 100 limpão. Mas se eu fizer 100 reais, tá tranquilo, já vou dar aquela recuada. Recuar não é marcar, é estratégia. Aqueles piques, várias áreas aqui do Rio de Janeiro chovendo hoje, sem estônia. E vamos que vamos! Verificação facial na 99, né? Segredo, sempre quando eu vou logar, né? Pede a verificação facial. Vou fazer a facial aqui na 99, vou ficar logado na Uber. Se bater uma corrida boa, nós já vai agarrar e vamos que vamos! Vou tentar pintar aí pra tá mostrando pra vocês e mostrando a transparência! Certo, tropa? Vamos que vamos! Só fé! Acompanha o vídeo que vai dar bom! Caso você conheça aí algum amigo que seja Motoboy, tá ligado? Que se identifique aí com o nosso corre, já compartilha o vídeo pra ele, já faz a indicação que aqui no canal nós sempre tá trazendo dica, né, mano? Trazendo os conteúdos bons sobre o serviço de Motoboy. Então, pouco papo, vamos o que interessa e marcha, papai! Muita fé! Vamos com nós! Vem, vem, vem! É nós, cachorro louco! Vamos! Tropa, ó a corredinha que tá tocando aqui, a primeirinha da 99. Pertinho, 4,90, já aceitei. Tá aqui, 900 metros, pegou a visão, aquela famosa cracudinha, 4,90. Se liga, rapaziada, vou tá zerando o trip aqui, pra mim ter uma noção de quantos quilômetros eu vou rodar pra tá fazendo esses 100 conto, né? E vamos que vamos, muita fé, ó! Pega a visão, 8 horas e 18 minutos, também vou ficar online aqui no iFood, tô disponível, né? Vai que a iFood toca uma corridinha boa. Mano, eu não tenho muita paciência pra fazer iFood, não, pegou a visão? Mas, que eles piquem, né, cachorro louco? Se tocar uma corrida boa, como eu já disse pra vocês, aqui nó não dá prioridade a nenhum aplicativo, mano. Se tiver pagando bem, dentro dos padrões FIFA, é marcha, papai, não é segredo. Vamos que vamos, acompanha aí que o bagulho vai dar bom. Primeirinha do dia, cachorro louco! É nóis! Vamo! Ah! É nóis! Ih, mano! Visão tropa! Olha o que tá tocando aqui, mano! Vou agarrar aí lá pra bom sucesso, 19 reais e 82 centavos, 15 quilômetros, vou fazer a da 99 assim. Eu vou lá na travessa aqui em Calaranjeira, né, mano? Pra levar pra bom sucesso, pegar Brasil, tirão, trabalho lindo. Vamos que vamos que o bagulho vai dar bom, mano! Aqueles piques, pra quem não tá ligado, é novo, caiu de paraquedas, padrãozinho FIFA aqui, mano. Que eu falo, é 30 reais na hora, corridas acima de um real no KM. Pegou a visão? Esse é o nosso pique. Então vamos, é marcha, pai! Olá, boa noite! É, melhor botar de lado, que aí dá tranquilo. Parar aqui na calçada, pode ser? Pra ficar mais fácil, que tá um pouquinho alto. Deixa eu puxar um pouquinho pra frente. Pode apoiar em mim aí, qualquer coisa, tá? Nada, obrigado a você. Boa noite aí. Tá sim, tá paga. Primaeirinha finalizada, tropa. Vamos lá agora pra Quim Calaranjeira, ali na vila. Vamos ao bom sucesso. É fé. Mas vou deixar a 99 logada aqui, tá ligado? Tocar uma corridinha melhor. Não é segredo, né, papai? Nós abandonamos a Uber e marcha na 99. Só vamos. Fê, tropa, tamo por aqui. Opa, boa noite. Boa noite. Ana, né? Eu acho que eu não gosto. Bom sucesso, né? É, show, show. Eu tenho um show aí. Eu não posso morrer agora, não. Tá amarrado, vira essa boca pra lá, colega. Que morrer, rapaz. Esse sinal aqui, né? É. Show. Do lado de direito ou do lado de lá? Do lado de direito. Show. Valeu, obrigado a você. Boa noite aí. Corrida finalizada com sucesso, tropinha. Aquele jeitão, aqueles piques. Tamo aqui nas proximidades do complexo do Alemão, né? Nem é segredo, papai. 19 pra conta. E vamos que vamos. Vou ficar logado aqui na 99 que eu desliguei ela. E é isso. Manda a próxima. A boa. São exatamente 8 horas e 43 minutos. E é isso, tropa. Vou parar dali, ó. Marcar ali da esquina ali. Tá ligado? Perto dos acessos da Nova Brasília. E aí, meus amigos da Nova Brasília. Salve. Muita fé. Nós que tá, papai. Aquele jeitão. Encostar ali do Ipiranga. Aguardar tocar a próxima boa. Ai, calica. Ó, já liguei a 99. O que que tá batendo aqui na 99? 15 conto voltou lá pra Bento Ribeiro. Mas, porra, chicotada a 99. Vamos remunerar legal o motoboy aí, irmão. Dá pra ficar aceitando essas corridinhas a menos de um real no KM, não, paizão. Sextou a noite. Porra, pelo amor, né, pai? Aquele jeitão. Vamos. Se liga, meus amigos. Pega a visão só aqui, mano. Aceitei uma Uber Direct 11. Pega a visão onde que tá esse Uber Direct, tropa. Tá a 2KM e 600 de mim. Pegou a visão? Vou ter que pegar aqui a estrada de Mabebiano, né? Descer lá pra baixo, lá perto do... Da Dom Helder Câmera. Pegou a visão? Aí, no automático, já bateu essa daqui da 99, que vai sentido pra lá. Passageiro tá aqui bem pertinho, ó. Tá a 538 metros de mim. Aquela casadinha, né? Vou fazer o passageiro. E assim que eu finalizar o passageiro, eu vou lá, coleto o produto da Uber Direct. E é marcha, né, pai? Aquele jeitão. Só vamos. Muita fé. Tá pra cá, ó. Aquele motovlog RJ City. Vamos. Tem que ter a manha. E a sagacidade. Não é segredo, cachorro louco Tá aqui, ó Essa da 99 tá me jogando lá pra proximidade do direct Pegou a visão? Tá aqui Só não pode ser GG, senão eu dou meia volta e... Aqueles piques Aquela brechada de longe Com o nome, Igor Cheguei Aí eu cheguei Com o número da casa Pode ficar moscando não, pai À noite o bagulho é cabuloso Nota do passageiro 491 Mac Paz Olha a cara Fala, irmão, boa noite, Igor, né? Fala Foi Valeu, irmãozão Tamo junto Boa noite aí Bom descanso Finalizei aqui, tropa Agora vamos lá pegar a Uber Direct Tá aqui pertinho Deve estar batendo um km daqui Certo? É isso Ferro Visão, meus amigos Tô por aqui, mano Olha o pôr do bulhões Faixa de gaza Faixa de gaza Some bomba Aquele jeitão E aí, meu mano Ebert É o Mandela É o Manguinho É nóis Salve, salve, tropinha Aí, meus amigos Se liga Mano, cancelei aquele Direct lá, pai Tocou uma corridinha melhor Vou tentar estar jogando o plint dela aí Na Na 9,9, né, mano Porra, R$ 6,20 Aquela da Direct Era 11 prata Pegou a visão Mas tu tá ligado como é que é Direct, né, mano Possa ser que chegue lá O bagulho demore pra tu coletar Enfim, mano Tava pertinho A da Uber A da 9,9, mano Tava pertinho Tava 900 metros Aí, opa Já cancelei o Direct E meti a marcha aqui na 9,9 Vamos que vamos Compõe o pai São exatamente 9 horas e 6 minutos R$ 19,00 na Uber E na 9,9 já tamo aí com Finalizei essa, né, papai Mais 5 Mais 5, não Acho que foi R$ 100,00 O bagulho é assim R$ 6,20 Olha lá, R$ 6,20 Trabalho lindo, papai R$ 16,00 na 9,9 Aquele jeitão Bora, cachorro louco É marcha Vamos Já é, papai Bora Só a subida Ainda Porra, já adianta Perde mó tempinho aqui Porra, é nóis Valeu, paizão Só fé Mais uma Peguei mais uma aqui na 9,9 Ai, calica Mais uma Mais uma, tropa Mais uma Mais uma Mais uma Para a coleção A meta é somar A Uber Deu uma parada de tocar, mano Depois que eu cancelei o direct Guardou uma água Fala, irmãozão Boa noite Natália, né Isso, mas como vai estar pensando aí Ah, magrinho desse jeito não vai? Se for o Cielo Eu quero provar Caralho, aí é osso Só passar a perna Gordinho não dá mesmo não Gordinho É, ela é boa Se for o Cielo já é E ela tem que cancelar É ali na Ah, já é Se liga, pai É lá dentro? Vou deixar na Brasil, né Ah, tá maluco Ah, peguei a visão Oh, ainda bem Eu ia confirmar o endereço Aí se tu for Ainda bem que tu como Não, não, não Já peguei a visão Já É isso Não, que isso Então acho que eu vou dar esse remolho R$2,50 R$9,99 Tá uma mãe Pro passageiro É, pra ela Porque pra mim não A vez se enfia pirouco Ainda sou desmentida Fá pué Tênis é foda Casca grossa É nóis, paizão Muita fé Tamo junto Valeu Finalizei mais uma aqui NH Muita fé Tropa da NH Tamo junto É isso É a marcha, papai Tamo pelos acessos Avenida Brasil Aquele jeitão Não é segredo Vai encostar aqui no posto E aguardar tocar a boa Porra, aceitão aqui na Uber, mano Sem querer, mano Vou cancelar aqui Vou cancelar Muita fé Vou parar daqui, tropa É nóis Demorou um pouquinho Mas tocou Pega a visão no horário 9 horas e 27 minutos Quase 10 minutos Aqui esperando tocar Uma corridinha boa Tô com uma caracudinha Aqui pra pegar Aqui no Parque União Se liga 395 metros Dois minutos Se liga pra onde que é Aqui pra Roquete Pinto Pegou a visão? Não entro dentro da comunidade Vou deixar por aqui Pelos acessos Certo, tropa? Vou ali pela entrada Da Avenida Brasil Aqui nessa rua aqui Da Roquete Pinto Que eles piquem Mano, tocou uma corrida aqui? Já agarrei também Na Uber 43 Pratas Tirei o Plint Ali, ó Também próximo A Roquete Pinto Pegou a visão? O que que eu vou fazer? Vou pegar 9,9 Vou deixar lá E vou agarrar essa Uber aqui De 43 conto Lá pra Nova Iguaçu Visão Pegou? É nóis? Então é isso Vamos agarrar essa daqui Deixar lá na Roquete Né, mano? Nós não entra dentro de comunidade não Já vou dar logo o papo Tá ligado? Vai ficar ali na Brasil E de lá eu já vou agarrar da Uber Lá pra Nova Iguaçu Vamos pra Nova Iguaçu, pai É marcha, né? É segredo Aquele jeitão Aqui, ó Tá aqui pelo PU Já vou dar um cheguei Roberta 620 corridas É corrida de 1km Tá ligado? PU pra Roquete Pinto Comunidade da Maré Vizinhas Vizinhas Cadê? Por aqui, ó Brota e convoca que é nóis Finalizei a da 9,9 Agora vamos pegar essa pancada aqui De 43 lá pra Nova Iguaçu City, pai Terror nenhum É marcha É muita marcha Bater a metinha Depois que eu chegar lá em Nova Iguaçu City É aquele jeitão, pai É tacar o destino e Na fé vai tocar alguma coisa voltando Zona Norte, Baixada Tá ligado? Tem que tocar uma corridinha descendo Aí é aqueles piques, né, mano? Corridinha descendo Pagando menos de um real Querendo vir embora Eu vou agarrar, né, mano? Eu não vou voltar batendo lata Não é segredo Mas na fé de papai do céu Ele vai abençoar Vai bater outra corrida boa Não é segredo Só vamos Chegando aqui na da Uber Mano Tá pra buscar lá dentro do piscinão Tá ligado? Vou lá dentro não, hein? É Felizmente Vou ficar daqui Vai dar pra mim lá dentro Buscar corrida não, mano Vou mandar brotar pra cá Tá aqui na primeira rua Pô, dá até pra ir, tá ligado? O bagulho aqui é tranquilidade Mas, mano Pagar pra ver não Tô de GoPro, tá ligado? O bagulho aqui Nós tá ligado como é que é o ritmo Enfim, porra Tem que vir pro ponto da Avenida Brasil, né, mano? Quer pedir de dentro da comunidade? Vou aguardar aqui Se pá, eu cancelo Né, segredo? Aqui mesmo? É Parar aqui nessa calçada Pra ficar um pouquinho mais fácil Pra senhora descer É, Júnior 37 reais e 16 centavos Pode sim Fala, meus amigos Visão, tropinha Olha onde que eu vim parar Meus amigos Austin Tô em Austin Tropa de Austin Aê, meus amigos da posse Miguel Couto Aquele jeitão, né, mano? Quem tem medo de cagar Não come Né, segredo É que eles piquem Tropa Agora o bagulho vai ser ossado Pra voltar pra lá Pra Zona Norte, hein, pai? Mas É aquilo, mano Muita fé Mano Tava lá na entrada Da Roquete Pinto Tá ligado? Ali no piscinão ali Deu um papo A mulher veio andando Até a Avenida Brasil Aí a gente meteu Marcha nela Porra, o foda daqui É que aqui só toca Pra queimado Já peri Tá ligado? Vamos, vamos na fé 43 reais e 60 centavos Atualizando Meus amigos 10 horas e 9 minutos Onde é ter o exato momento 70 quilômetros Na fé Nós não vamos voltar Batendo lata Se liga, rapaziada 63 reais e 42 centavos Na Uber E na 9 e 9 Tropa Estamos aí com 28 reais e 70 centavos Né, tropinha? Se aproximando Do seisão É Que eles piquem Vou dar uma puxadinha Já tô com o destino Cravado aqui na 9 e 9 Sentido Casa, né Jardim América E que eles piquem Só vamos Muita fé 2 horas de trabalho 90 reais Agora se papai do céu Abençoar Tocar um corridão Voltando lá pra Pra Zona Norte Vai ser trabalho lindo Acompanha aí Que daqui a pouco Eu vou estar atualizando vocês Qualquer parada Que tocar Voltando Eu vou agarrar Porém que toca muito Bel for roxo Bel for roxo Aqui toca muito queimado Se tocar um bel Garro sem pena Que eles piquem É nó Vamos Fé Muda aqui ainda Pai Aí ó Se liga 10 horas e 16 minutos Tô com o destino Tô com o destino Aqui na 9 e 9 Já apontado Né mano Sentido Casa E também tá aqui O destino Na Uber Agora mano Já tô papo aqui De uns 5 A 10 minutinhos Parado Então uns 5 minutinhos Aqui parado Pegou a visão Vou dar uma movimentada Sentido Dutra Pegou a visão Sentido Casa Devagarzinho Dá uma movimentada No mapa Né Segredo Né papai Atividade a todo tempo É nóis mesmo Vagabundo Vamos que vamos Se liga tropinha Olha só mano Tô sufocado né E essas horas Nós temos que agarrar 3 km pra buscar Ali no Tinguazinho Lá pra São João de Miriti É Vai me deixar perto de casa 18 Né pai Não é segredo Vou voltar aqui Vou lá buscar essa Melhor do que voltar vazio Porra Vamos que vamos Tá 4 km daqui 18 reais Vai me deixar em São João de Miriti Se na Uber Daqui até eu buscar Esse cara tocar alguma coisa Melhor Eu jogo ele pro alto Pegou a visão Não tá tendo jeito Mano Eu não vou Não tem Não tem muito Que ficar escolhendo Nó tem que voltar Pai Pra lá Voltar vazio Eu não vou Então é isso Vou ir devagarzinho Lá buscar o passageiro Da Da 99 Tá ligado Se tocar alguma coisa Na Uber Antes de eu buscar ele Eu troco Concela dele Pega da Uber Fora isso Eu vou ter que tomar Essas cotas Da 99 Eles agem de safadeza Tá ligado Mas fazer o que Melhor do que Voltar perdendo Aquele jeitão Fé meus amigos Tá por aqui Mano Aquele jeitão Infelizmente Tive que ele tomasse A chicotada Da 99 Né segredo É necessidade Né pai Quero ir pra casa Eu não vou ficar aqui Escolhendo muito tempo Então é isso Qual foi Tá na atividade Aqui mano Qual foi Cadê Só vamos Fala irmão Boa noite É Denilson Lá pra Parque São Nicolau São João de Miriti Tem que botar mesmo Porra Daqui pra lá Tu quer desencar Passei Tá cheio de federal Porra Federal Multa sem pena Vai por aí Só passa perna Só vamos É marcha Porra Doido pra voltar Pra lá Pra aquelas áreas Lá Eu moro ali Jardim América Tá ligado Tá perto Pertinho Aí eu vim pra cá Eu falei Porra Não é possível Que não vai trocar Uma corrida Voltando Caralho Já tava agoniada Ali Tava em out Tava em out É Fêmea tropinha Tô por aqui Meus amigos São João de Miriti Acabei de finalizar Aqui mano O cara ainda deixou A gorjeta Né pai Aquele jeitão Se liga tropa Praticamente O meu deslocamento Foi grátis A corrida Do embarque Até o desembarque Deu 18km Pegou a visão 18 reais Aí mano Antes de finalizar Já tocou uma corridinha Pra Otávio Mangabeira Pertinho de casa Mano Vai me deixar na cara Do gol É Vai me deixar na cara Do gol pai Vai me deixar em casa Praticamente Porém é passageiro novo Pegou a visão Então Tem que ter atividade Né Atividade a todo tempo E vamos que vamos Praticamente Provavelmente Essa daqui Deve ser a saideira E só fé Vamos que vamos Passageiro novo Mano Eu pego Tá ligado Mas tem que ter atividade Pai São exatamente 10 horas e 50 minutos Certo mano É uma corrida Que tá me levando Pro meu bairro No desembarque Porra Brabo De me roubar lá Tá ligado Tô ligado Corrida que eu pego Se fosse pra um lugar Onde que eu não conheço Eu não ia aceitar De jeito nenhum Ou se fosse Uma área muito vulnerável Tá ligado Mas aonde que é o desembarque Eu tô ligado legal Então enfim Só fé mano Agora o problema É que no embarque Mas também Aqui no embarque Não dá BO Aqui é CHP Purim Tá ligado Complexo do Chapadão Pra rodar aqui O cara tem que ter Armanha Tá ligado Se virar pra direita Pra esquerda Barricada Pra tudo quanto é lado Se ligou mano Então tem que ter Essa agacidade Eu sei onde que eu tô Eu sei onde que eu tô Se ligou Aqui ó Barricada é ali Daqui mesmo Eu já vou voltar O amigo deve estar Aqui na barricada Daqui mesmo Eu já vou recuar Não é segredo Já vou dar um cheguei Cadê E é isso Muita fé Vou nem ficar filmando Lá pra dentro da favela Tá ligado Aquele espique Cachorro Pô meus amigos Porra Tava muito bom Pra ser verdade Pô o cara Quer que eu vou lá Dentro da comunidade Buscar Vou não Tá ligado É uma corrida boa Me levando pra casa Tá ligado Vou cancelar Infelizmente Porra Ossada Dá pra me ir Tá ligado Aqui o bagulho é nó mesmo Mas porra Vou não Tá de abuso já Pelo amor de Deus Vou voltar Batendo lata Mas não vou lá Fazer o que? Era mais 15 Mais 12 Uma parada assim Porra Tô falando que eu tô aqui Na barricada Já deu em 5 minutos Tá ligado Não apareceu ninguém Vou cancelar aqui nessa Ele tá de marola Com a minha cara Acontece Tropa Acontece Só fé Daqui a pouco Chegando lá no barro Eu atualizo pra vocês Como é que ficou De repente vai tocar Alguma coisa aí Maneira Tá ligado E é isso Muita fé Passageiro Passageiro não veio Cancelar essa porra Paga aí minha taxa aí De Tomar no Marola Com a cara Dos outros Perdão aí Pelos palavrão Rapaziada Vou meter macho aqui Fé Porra Marolou Bateu outro aqui Lá pra Coelho Neto Tá ligado 12 reais Mas não vale muito a pena Não mano Daqui Eu tô pertinho de casa Também Chegar lá Mostro pra vocês A quilometragem Descorrida Muita fé Vamos É nóis Porra tropa Pega a visão Fiquei 5 minutos Esperando aquele Bola rasteira lá Tá ligado Ele não apareceu E a 99 Não pagou A taxa de espera Os 3 contos Mano É pelos 5 minutos Que eu fiquei lá Esperando aquele Pela saco Porra que ódio Mano Vou ver se eu reporto Essa porra Quando chegar em casa Aí tô com uma corridinha Aqui 6 contos Tá ligado 3km Ali Caminho Destino pra casa Tá ligado Parque Barreto Na beirada da Dutra Tá aqui pertinho 900 metros É pô É corrida aí Indo pra casa Caminho mesmo Vamos que vamos Muita fé Que eles pique Por aqui tropa Só daquela Parque Barreto Caminho de casa Boa noite Rafaela Rafaela Parque Barreto Ali na Dutra Na Via Music Ah Via Music É isso mesmo Você não quer que eu bote Capacete não Pô tem que botar Não vai chargar meu cabelo Pô não dá pra ir não Então vou cancelar aqui Porque se eu tomar uma multa Sem capacete Tá ligado Perca a habilitação Tem que pegar a Dutra Pra passar por cima ali E ali toda hora Passa a Federal Só bota por cima De leve Entendeu Isso Quando chegar lá Tu bota por cima Vou abaixar aqui E tu passa a perna Infelizmente Sem capacete ali na Dutra É ossada Multa sem capacete Perde a habilitação Entendeu Aí acaba com o meu trampo Como é que eu levo O sustento da minha família E a Federal Não tem perna não Finalizei aqui Proximidade do Via Music Hoje vai rolar Um show do Periclão Porra É a mulher querendo vir Tá ligado Sem capacete Falei Porra Sem condição Então vou cancelar Tá bom Posso botar ali Falei Mano Tem que botar o capacete Pelo menos encosta aí na cabeça Entendeu Enfim Aí chegou aqui A correta deu 7,20 Ela me deu uma nota de 10 reais Cadê que ela deixou aí Qualquer gorjetinha Porra Tive que fazer o troco Tive que dar o troco pra ela em Pix 3,80 reais Tá ligado Casca grossa Aí nós vai dar mole pra porra Pra passageiro Pelo amor de Deus Né Vamos vendo É isso tropinha Vamos atualizar aqui Os corre Porra Tô boa Lá dá um car 9,9 mano Fiquei 5 minutos esperando O cara lá em frente A barricada No chapadão E ela não pagou Minha taxa de espera Puta merda Aí tropa 53,80 reais Na 9,9 E na Uber Estamos com 63,42 reais Pegou a visão Assim que eu chegar lá no bairro Aqui eu tô pertinho de casa Daqui pra casa Deve dar uns 2 km Vou meter marcha pra lá Tá ligado Provavelmente deve estar tocando As corridinhas boas lá Dinâmicas E finalizo o vídeo pra vocês Mostrando como é que ficou Quantas horas trabalhada Pegou a visão Agora são exatamente aí 11 horas e 17 minutos Rodei até o exato momento 104 km E vamos que vamos Acompanha aí que o bagulho vai dar bom Vê se eu pego mais alguma corridinha Lá na dinâmica Lá no bairro Tá como Finalizar bonito Só fé Vamos É nóis Visão tropa Tô pelos acessos Pertinho de casa já Tropa Tô na minha área Graças a Deus Fé no pai Que o inimigo cai Meta finalizada Com sucesso Vou mostrar pra vocês aqui O meu histórico de corridas Pegou a visão Pra vocês terem uma noção Mais ou menos Como é que foi a minha noite aí De trabalho Aquele jeitão né pai Deu tudo certo Graças a Deus Vou mostrar pra vocês aqui Que na Uber Eu só fiz duas corridas Pai Aquela primeirinha né Que eu peguei aqui em Jardim América E levei pra bom sucesso Que foi 19 reais e 62 centavos Pega a visão Fiz em 17 minutos e 34 segundos Uma corrida de 13 km e 900 né Aí aquela lá de Ramos pra Alchem Que foi 43 reais e 60 centavos Eu fiz em 28 minutos e 39 segundos Na 9 e 9 meus amigos Eu fiz 53 reais e 80 centavos né Várias corridinhas boas também Pega a visão aqui Vou mostrar o histórico aqui pra vocês Rapidinho meus amigos Ó Só corridinha no padrão aqui Essa última aí Dessa mulher que não queria botar o capacete Enfim Teve que botar ó 6 reais e 30 centavos 7 minutos 3 km e 200 Aí fiz outra aqui de 18 reais Foi aquela que me trouxe lá de Alchem né Nas proximidades de Alchem Pra ele ir pro complexo do Chapadão Pagou 18 reais e 80 centavos Fiz em 19 minutos ó 18 km e meio A corrida do embarque até o desembarque O meu deslocamento saiu de graça Pegou a visão Aí teve outras corridas aqui boas né Aquelas cracudinhas da 9 e 9 de 6 e 20 ó 6 e 20 e 1 km e meio 4 minutos Pegou a visão Tudo dentro dos padrãozinhos FIFA Tropa Fiz 53 reais e 80 centavos na 9 e 9 E na Uber Fiz 63 reais e 48 centavos Foi isso? 63 reais e 42 centavos Totalizando aí Papo de 117 reais O horário Presta atenção no horário meus amigos Ó São exatamente 11 horas e 24 minutos Comecei a correr Era por volta de 8 e 20 né tropinha Então Trabalho lindo 3 horas de trabalho Quilometragem rodada 109 km né Vamos arredondar no 110 Eu tô 200 metros de casa Pegou a visão E é isso Olha a corridinha que tá tocando aqui ó 9 e 30 Caralho Saiu da tela mano 9 e 30 Era 2 km Eu ia agarrar essa e ia ficar bonitão O que que eu vou fazer tropa? Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Olha como é que tá o mapa aqui ó 2.0 Essa hora só toca corrida boa aqui no bairro Bairro, bairro Jardim, Vigário 9 reais, 10 reais 1, 2 km Vou agarrar essas corridas Mas vou finalizar o vídeo por aqui Graças a Deus Meta batida Acima do meu padrão Meu padrão Como eu falo pra vocês 30 reais na hora Corridas No total tem que tá Acima de 1 real no km Fiz 117 reais Rodei 110 km Tô acima dos padrões Não pode ficar abaixo ali Tá ligado? Graças a Deus Deu tudo certo Tamo em casa 3 horinhas online Mais de 100 reais Tira aí os 17 do combustível Sem limpão Eu queria fazer 100 no bruto Mas é isso Graças a Deus Deu tudo certo Até o próximo vídeo Caso não deixou o like Deixa aquele likezão Pra tá fortalecendo o motoboy Se não for inscrito Se inscreve E vamos que vamos Fé no pai que o inimigo cai Até o próximo É nóis Valeu Vamos Fé 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 Fé